Eu te prometo te respeitar e ser fiel até o fim dos meus dias. Eu prometo ser fiel, nunca contar mentira nenhuma, cuidar e zelar pela felicidade da minha esposa até o fim dos meus dias. Eu os declaro marido e mulher. Agora o senhor pode beijar a mãe. Beija, beija, beija! Meu coração, não quero esquecer Um amor tão bonito Eu vivi com você Minha paixão Tá doendo demais Essa dor no meu peito Que grudou e não saiu Quem quer casar aí? Segura que a voz não acaba! O que a gente está preparando Seu corpo é o meu cobertor Amor, 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 amor Meu amor, 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 amor O que a gente combinou, adorei Mandou benzaço de padre Eu só fiz esse preço porque foi pra você Eu adorei aquela ponta que tu fez Amigo do primo do porteiro na Bela Feia Mandou bem mesmo Desculpa a bagunça aí, mas é que o quarto estava em bom uso Sei Olha só, essa daqui são as minhas pedras Essas pessoas estão entaladas na minha garganta Eu preciso que elas morram pra que eu possa respirar em paz Muito bom Quem sabe assim eu consigo até curar a minha asma Não, até Vendo aquela boca Fica quieto, é que o assunto é sério Qual deles você quer que eu mate primeiro? Eu quero que você mate esse gordo Oi, Celino Tudo bem? Tudo Tudo bem, Vicente A Gabi tá aí? Não, ela Ela tá na casa do Odamastor Você pode ligar pra lá Você tem o número, não é? Eu liguei só porque eu fiquei um pouco preocupado Tá tudo certo aí, não tá? Tá, tá Tá tudo certo Sei Ô, Celina Eu fiquei sabendo que o Magno Ele saiu do coma É, ele saiu, sim Eu precisava falar com você sobre isso Então pode falar O que você tem pra me dizer? Ah, eu prefiro não falar por telefone, Vicente É um assunto muito sério Fala logo, Celina Ele não tem pra onde ir Então eu resolvi Olha, não precisa falar mais nada Eu tô indo pra aí agora resolver isso Vicente, escuta O que foi? O Magno tá morrendo? Desgraçado! Ele tá na minha casa Eu sabia, eu sabia Mas vai ficar assim não Eu vou lá resolver isso agora Não vai desse jeito assim, nervoso Pra quê? Claro, Vicente Isso não é um tipo de coisa que se resolve no grito A Gabi Eu preciso tirar a Gabi de lá